Agricultores do sítio Poção estão conseguindo escoar a produção com participação em programas do governo. Durante a realização do seminário de comercialização da Unicafes Alagoas, em Arapiraca, a Associação dos Plantadores de Abacaxi do sítio Poção apresentou os produtos que são distribuídos nos programas de aquisição de alimentos e de alimentação escolar. P.A. Conab, P.A. C.D. Lab e a merenda escolar daqui de Arapiraca. Graça, Prefeita Céu da Rocha, Eliseu, Valdeci, da Secretaria da Agricultura, que é quem elabora os meus projetos, melhorou muito a vida do agricultor. Tem semana que nós pegamos cinco caminhões para a UPA Conab, pega quatro para a UPA C.D. Lab. Agora a merenda escolar é mais pouco, é por quilo, é 700 quilos por semana, 800 quilos por semana. Agora, a partir de setembro é quando aumenta a quantidade de produtores e abacaxi, quando nós começamos já enviar para o sertão, porque nós entregamos para Santana, Ouro Branco, Cacimbinha, vários lugares. Aí é assim, depende porque agora nós estamos começando. Daqui a 30 dias que tem muito abacaxi, aí aumenta a quantidade de carrada. Cada carrada pega 4.530 e poucos quilos. A associação participa também de programas de acompanhamento com o APL Fruticultura, que tem melhorado a produção dos agricultores familiares do sítio Poção. Com esse acompanhamento do APL, o que a gente pode perceber? Primeiro que a gente se aproxima muito do produtor, conhece a realidade dele e começa a trazer as demandas, a resolver as demandas. Por exemplo, nós estamos agora numa grande fase de buscar plantio do abacaxi agroecológico, para a gente chegar realmente no orgânico, porque isso valoriza o produto. A partir daí a gente vai ter 30% a mais na hora que a gente for vender, inclusive para o governo. Então assim, é difícil porque eles estão acostumados a realmente usar muito, muito veneno, por causa das pragas, das doenças do abacaxi, essa coisa toda. Mas o legal é que estamos começando a colocar o pezinho disso, de ter essa consciência, de começar treinamento. Vamos formar uma unidade demonstrativa lá em Poção, onde foi o nosso festival do abacaxi, para que a gente possa melhorar o nosso fruto cada vez mais e melhorar principalmente na questão de abrir mão dos venenos e ter um produto mais saudável, até para a gente poder começar a usar casca para desidratar, começar a usar e pensar na fábrica de beneficiamento.